Música Todos nós sabemos como é bom saborear uma fruta, de preferência colhida na hora, no quintal de nossa casa, em uma árvore que foi plantada e deixada por conta da natureza, onde principalmente o suprimento de água é feito pela chuva, garantindo a sobrevivência dos nossos pomares. Afinal, estas plantas resistem bem à falta de água, não é isso mesmo? Será que é tão fácil produzir frutas, mesmo em escala comercial? Como fazer para fornecer frutas durante quase todo o ano, para uma população tão grande como a nossa? E os sucos naturais, os doces, as geleias e outros derivados de frutas, de onde vêm? Mediante estas questões, percebemos claramente que a produção de frutas em escala comercial é bem mais complexa do que em pomares de quintal. São vários fatores de produção envolvidos na obtenção de frutos selecionados, de alta qualidade e em quantidade satisfatória. Um dos fatores importantes no sucesso da produção frutícola, sem dúvida, é a irrigação, que fornece a água necessária ao pleno desenvolvimento das plantas. Por isso, o Centro de Produções Técnicas preparou este videocurso, composto de um filme e de um manual, para levar até você os principais conceitos e as técnicas fundamentais, bem como as experiências de produtores e técnicos bem-sucedidos no contexto da fruticultura irrigada. O Centro de Produções Técnicas Atualmente, no Brasil, apenas 5% da área cultivada está sendo irrigada. No entanto, ela corresponde a aproximadamente 16% do total da produção e 35% do valor desta produção. Por isso, a agricultura irrigada tem grande potencial de crescimento. Nos últimos anos, temos observado uma crescente expansão da fruticultura irrigada, devido ao aumento da demanda por frutas, tanto no mercado interno como no externo, além da expectativa do produtor rural em obter melhores lucros. Essa expansão tem feito com que a fruticultura, em algumas regiões, represente a atividade econômica mais importante, como é o caso de Petrolino Juazeiro, nas margens do Rio São Francisco, da região oeste do Rio Grande do Norte e do norte de Minas Gerais. Estes são exemplos de regiões que se tornaram polos de desenvolvimento econômico e social, onde os produtores estão obtendo melhores rendas e o êxito rural é cada vez mais reduzido. Entretanto, o nível tecnológico da fruticultura irrigada é elevado e as informações não estão facilmente disponíveis para a maioria dos produtores. Desta forma, este videocurso tem como objetivo fornecer informações técnicas para que o produtor possa adquiri-las com facilidade e assim reunir o conhecimento mínimo necessário para se orientar nas diversas situações de campo encontradas. Segundo o professor Márcio, a fruticultura representa um dos principais setores da agricultura onde a irrigação tem se expandido. A irrigação, além de propiciar a produção de frutas em regiões com distribuição de chuvas irregular, permite obter melhor qualidade dos frutos e a produção na entre-safra. Se você decidiu adotar a técnica de irrigação, uma das primeiras preocupações que se deve ter é com a qualidade e a maneira como a água será fornecida para as culturas. A irrigação exige tanto cuidado quanto qualquer prática cultural, como o preparo do solo, a adubação, a identificação e o combate de pragas e doenças. Como estamos tratando de irrigação de frutíferas, vamos falar agora dos principais conceitos básicos que você precisa saber para fazer a escolha e o manejo correto do seu sistema de irrigação. As plantas se encontram envolvidas em um processo contínuo de translocação de água e nutrientes, absorvidos pelas raízes, sendo que quase toda a água absorvida é perdida por transpiração na parte aérea da planta. As perdas são ocasionadas pela atuação de diversos fatores climáticos, como a radiação solar, a umidade relativa do ar, a temperatura ambiente e o vento. Esses elementos climáticos atuam sobre as culturas, fazendo com que as plantas percam água pelos estômatos das folhas, por um processo chamado de transpiração. Além disso, parte da água presente no solo também é perdida através da sua superfície, por um processo chamado de evaporação. A evaporação somada à transpiração resulta no consumo de água pelas culturas, comumente chamado de evapotranspiração. A evapotranspiração da cultura pode ser determinada por diversos métodos, sendo que a maioria estima a evapotranspiração de uma cultura de referência e, a partir de seu valor, estima-se a evapotranspiração da cultura de interesse. Usualmente, a grama batatais é a cultura utilizada como referência e a sua evapotranspiração é chamada de ET0. Uma maneira simples e prática de determinar a ET0 é pela utilização do tanque classe A. O uso deste tanque possibilita a medição da lâmina de água evaporada por meio de um parafuso micrométrico ou, em alguns casos práticos, utilizando-se uma escala graduada. Esta escala não apresenta a mesma precisão obtida com o uso do parafuso micrométrico, mas, para fins práticos, ela pode ser utilizada. A diferença entre a leitura do dia anterior e a do dia atual, feita sempre no mesmo horário pela manhã, fornece a evaporação do dia anterior. Multiplicando-se o valor da lâmina evaporada, medida no tanque, por um coeficiente tabelado, denominado coeficiente do tanque, KT, você encontrará o valor da ET0. O coeficiente do tanque, KT, depende do clima e das condições de instalação do tanque. Com o valor da ET0, fica fácil determinar a evapotranspiração para a cultura de interesse. Para isso, bastará multiplicar o valor da ET0 por um coeficiente, também tabelado, denominado de coeficiente de cultura, KC, que depende do clima, da cultura e do seu estágio de desenvolvimento. Vamos fazer um exemplo de cálculo para facilitar o entendimento. Os dados que serão utilizados estão apresentados nesta tabela. Veja que a evaporação, neste dia, medida no tanque classe A, foi de 7,2 mm. O valor de KT para as condições de instalação do tanque é 0,75, e o valor de KC para a cultura considerada é 1,05. Como você pode ver, para estes dados, o valor da ET0, determinado multiplicando-se a evaporação de área pelo coeficiente de tanque, será de 5,4 mm ao dia. O valor da evapotranspiração da cultura, ET, é então obtido multiplicando-se o valor da ET0 pelo coeficiente da cultura, KC, obtendo-se, neste caso, 5,7 mm ao dia. No manual deste filme, você encontrará tabelas e um exemplo de cálculo que o ajudará na melhor compreensão deste assunto. Quando analisamos o solo do ponto de vista agrícola, devemos compreender três níveis de umidade, que são muito importantes. O primeiro deles é quando o solo se encontra saturado, ou seja, todos os seus poros estão cheios de água. Esta condição, quando mantida por um período longo, é desfavorável ao desenvolvimento das plantas, porque as raízes precisam não só de água, mas também de ar para sobreviverem. A condição ideal de umidade do solo para o pleno desenvolvimento das plantas é denominada de capacidade de campo. Na capacidade de campo, as raízes absorvem água e nutrientes do solo com facilidade e têm condições adequadas de aeração. À medida que vai ocorrendo a absorção de água pelas plantas, a umidade do solo vai diminuindo e fica cada vez mais difícil a retirada de água do solo. Caso não ocorra chuva ou irrigação, a água remanescente fica tão fortemente retida nas partículas do solo que as plantas não conseguem mais absorvê-la. Nesta situação, o solo estará no ponto de murciamento. Se não repor água no solo para aumentar sua umidade, as plantas morrerão por estresse hídrico. Sendo assim, você deverá fazer o manejo da irrigação de tal forma que a umidade do solo se mantenha próximo da capacidade de campo e sempre superior à umidade correspondente ao ponto de murciamento. Quando ocorre uma chuva, nem toda a água infiltra no solo. Uma parte é perdida pela evaporação na superfície e outra parte se perde por escoamento superficial. A parte que infiltra atingirá uma certa profundidade no perfil do solo. Em irrigação, é desejável que a água aplicada infiltre até atingir uma profundidade tal que umideça pelo menos 80% do sistema radicular das plantas. Esta profundidade é denominada profundidade efetiva das raízes e seu valor varia principalmente com a cultura e com o tipo de solo. No manual deste filme, você encontrará uma tabela com valores da profundidade efetiva das principais culturas em função do tipo de solo. A aplicação de água por um sistema de irrigação visa elevar a umidade atual do solo para a umidade correspondente à capacidade de campo. Assim, o sistema de irrigação deve funcionar durante determinado tempo, suficiente para a aplicação da lâmina necessária. Em irrigação, lâmina de água é definida como a relação entre o volume de água e a área onde ela é aplicada. Aqui temos, como exemplo, delimitado uma área de 1 metro quadrado. Se nesta área for distribuído de maneira uniforme um litro de água, teremos aplicado uma lâmina de 1 milímetro de água no solo. Desta forma, se o nosso interesse for aplicar uma lâmina de água de 35 milímetros em uma área de 1 metro quadrado, será necessário aplicar 35 litros de água. Se ao invés de 1 metro quadrado, a área for de 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados, serão necessários 350 mil litros de água para aplicar a mesma lâmina de 35 milímetros. Quando o manejo da irrigação é feito por meio do controle da umidade do solo, outro parâmetro importante para determinar a lâmina de água que deverá ser aplicada é a densidade aparente do solo. Ela é calculada dividindo-se o valor da massa de uma amostra de solo seco em estufa pelo volume da amostra. O procedimento usual para determinar a densidade aparente do solo é retirar amostras no campo, na profundidade de maior concentração de raízes, utilizando-se um amostrador especial que contém no seu interior anéis de volume conhecido. As amostras de solo contidas nos anéis devem ser preparadas e acondicionadas em recipientes apropriados, sendo levadas em seguida para o laboratório. No laboratório, as amostras de solo são colocadas dentro da estufa, mantida a temperatura aproximada de 105 graus Celsius por um período mínimo de 24 horas. Após esse tempo, a amostra é retirada da estufa e levada para a balança, obtendo-se sua massa em gramas. O volume da amostra de solo correspondente ao volume interno do anel é calculado multiplicando-se a área da seção transversal do anel pela sua altura. A densidade aparente do solo, expressa em grama por centímetro cúbico, é calculada dividindo-se a massa da amostra de solo seco pelo volume interno do anel. É recomendado usar a média dos valores de três amostras para se ter um valor representativo da densidade aparente do solo na profundidade desejada. Veja no manual desse filme mais informações sobre a determinação da densidade aparente do solo. Sendo assim, conhecendo esses parâmetros e estando sempre atento para o manejo adequado da irrigação, você poderá implantar novas culturas em sua propriedade e assim obter maior lucratividade, conforme nos fala o Sr. Leonardo Madureira. Aqui no norte de Minas, a única cultura de sequeiro economicamente viável é o sorgo. Porém, com a introdução da irrigação, tornou-se viável a exploração de novas culturas, como lerículas, grãos e frutíferas, como acontece em outras regiões do país com boa distribuição de chuva. A irrigação localizada tem como característica a aplicação de água em pequenas intensidades, com vazões variando de 2 até 200 litros por hora, diretamente na região explorada pelas raízes das plantas. Geralmente, o intervalo de tempo entre uma irrigação e outra é pequeno, de forma a manter a umidade do solo próxima da umidade correspondente à capacidade de campo. É o sistema mais utilizado e recomendado para irrigação de frutíferas. As principais vantagens do uso da irrigação localizada são Permite aplicar água no solo na região explorada pelas raízes, possibilitando obter economia de água e energia. Por manter a umidade do solo na região das raízes próxima da capacidade de campo, o uso deste sistema de irrigação cria condições favoráveis de umidade para o pleno desenvolvimento das plantas, possibilitando obter produtividades elevadas e produtos de alta qualidade. Permite a aplicação de fertilizantes químicos juntamente com a água de irrigação, facilitando a aplicação de adubos em cobertura com maior parcelamento, que tornam as adubações mais eficientes. Como a aplicação de água na irrigação é em pequena intensidade, este método se adapta melhor que qualquer outro a diferentes tipos de solos e topografia, mesmo em terreno com relevo irregular e acidentado. Como na irrigação localizada não se molha entre as fileiras das plantas, pode-se fazer capinas, pulverizações, colheitas antes, durante e após as irrigações. Pode ser usado com água salina ou em solos salinos. Como são sistemas fixos, permite a automação das operações, reduzindo a mão de obra. Agora vamos falar das desvantagens dos sistemas de irrigação localizada. Os emissores são componentes que possuem pequenos orifícios para a saída de água, o que pode causar problemas de entupimento. Por esta razão, é necessário que o sistema de irrigação localizada seja equipado com filtros para minimizar esse problema. No caso de plantas com grande espaçamento, como no caso de frutíferas, os sistemas de irrigação localizada não molham toda a área. Assim, as raízes das plantas tendem a se concentrar na região mais úmida do solo, conforme você pode observar neste esquema. Assim, as raízes irão ocupar menor volume de solo, tornando as plantas mais susceptíveis a problemas de tombamento, devido à ação do vento. Quando a água é calcária, pode ocorrer incrustações na parede interna das mangueiras e no interior dos emissores. Para minimizar este problema, o sistema deverá ser periodicamente submetido a uma lavagem com solução ácida. Vamos mostrar agora os principais componentes de um sistema de irrigação localizada. Aqui está a tubulação de sucção. A tubulação de recalque O conjunto motobomba O sistema de filtragem A tubulação de recalque As válvulas de controle As linhas principal e de derivação, usualmente enterradas As linhas laterais E os emissores Vamos, então, falar sobre cada um destes componentes. A tubulação de sucção A tubulação de sucção é aquela que interliga o conjunto motobomba à fonte de captação de água. O material desta tubulação poderá ser de tubos rígidos, geralmente em aço ou PVC, ou de tubos flexíveis, como os mangotes. A válvula de pé com crivo, instalada na extremidade da tubulação que fica submersa, possui um dispositivo que se abre quando a bomba suciona a água. Quando a bomba é desligada, este mesmo dispositivo se fecha, devido ao peso da água dentro da tubulação de sucção, mantendo-a cheia de água, juntamente com a carcaça da bomba. Na maioria das vezes, o diâmetro da tubulação de sucção é superior ao diâmetro do bocal de entrada da bomba. Por isso, será necessário instalar uma redução excêntrica na posição que você está vendo, para evitar o acúmulo de bolhas de ar dentro da tubulação de sucção. As bombas centrífugas, de um ou mais estágios, são as mais utilizadas em sistemas de irrigação. Aqui temos uma bomba de um estágio em corte, por onde você pode observar a existência de apenas um rotor dentro da carcaça. Esta outra bomba, também mostrada em corte, é multistágio, devido à existência de vários rotores dentro da carcaça. A necessidade de bombas com mais de um rotor ocorre quando a pressão total necessária ao bom funcionamento do sistema é elevada. As bombas podem ser acionadas por motores elétricos ou a diesel. Para aumentar a vida útil do conjunto motobomba, deve-se instalá-lo, preferencialmente, dentro de uma construção apropriada, ou pelo menos, num abrigo simples, como este que você está vendo. A tubulação de recalque é conectada no flange de saída da bomba, conduzindo a água desse ponto até a estação de controle. Pode ser constituída de tubos de ferro, aço, PVC ou polietileno. Geralmente, ela é instalada enterrada para protegê-la contra danos mecânicos e da ação dos raios ultravioleta, no caso das tubulações de plástico. O diâmetro da tubulação de recalque é geralmente inferior ao diâmetro da tubulação de sucção. Na maioria das situações, o diâmetro da tubulação de recalque é maior que o diâmetro do bocal de saída da bomba. Neste caso, deverá ser instalada uma ampliação concêntrica para fazer a conexão. Logo após esta ampliação, existe uma válvula de gaveta. Esta válvula deve estar fechada no momento de ligar o conjunto motobomba. Quando a motobomba atingir a rotação nominal, a válvula deverá ser aberta lentamente. Ao final de cada irrigação, quando for desligar a motobomba, primeiro é preciso fechar a válvula de gaveta para depois desligar o conjunto motobomba. Atualmente, existem sistemas modernos que possuem válvulas de gaveta com acionamento automático. Em um painel, você programa a hora que o sistema deverá ser ligado, desligado e o tempo que a válvula de gaveta automática deverá permanecer fechada, assim que a motobomba for ligada. Normalmente, estes sistemas oferecem também a opção de serem operados manualmente. Independente do sistema ser manual ou automático, existe na tubulação de recalque a válvula de redenção, instalada logo após a válvula de gaveta. Esta válvula tem a função de proteger a bomba de pressões elevadas devido a interrupções bruscas no funcionamento do sistema, como acontece na falta de energia durante o funcionamento. O cabeçal de controle ou estação de controle é constituído de filtros, equipamento de injeção de produtos químicos e de válvulas de controle de vazão e de pressão. Como acontece com a estação de bombeamento, estes equipamentos também precisam estar protegidos contra as variações climáticas. Em alguns casos, a motobomba e a estação de controle ocupam o mesmo abrigo. Os filtros de areia e de tela ou de discos constituem um sistema de filtragem. Os filtros de areia são formados por tanques fechados, de ferro fundido, cheios de cascalho e areia com diferentes granulometrias. Os filtros de tela ou de discos servem para complementar a filtragem da água. Durante o funcionamento do sistema, a água passa pela bomba, onde é pressurizada, entra na parte superior dos filtros de areia, atravessa as diversas camadas de cascalho e areia e sai na parte inferior, convergindo para uma tubulação. A partir daí, é conduzida até os filtros de tela ou de discos, onde é feita a filtragem das partículas menores. Dessa forma, as impurezas vão se acumulando nos filtros. com o passar do tempo, tais impurezas provocam entupimento parcial dos poros do material filtrante, reduzindo a capacidade de filtragem. Assim, é necessário fazer, periodicamente, a retrolavagem do sistema. Este processo consiste em inverter o sentido do fluxo da água no interior dos filtros para retirar as impurezas, fazendo a água entrar pela parte inferior e sair pela parte superior dos filtros, retirando grande parte das impurezas. Esta água de lavagem é retirada para fora do sistema de irrigação. A retrolavagem pode ser feita manual ou automaticamente. Usualmente, essa operação é manual nos sistemas mais simples. Para fazê-la manualmente, basta atuar nas válvulas apropriadas para inverter o fluxo da água. A pessoa encarregada de realizar esta operação precisa ser bem treinada, para que a retrolavagem seja feita no momento certo e que tenha a duração necessária. O momento certo é determinado pela leitura dos manômetros que indicam a pressão da água na entrada e na saída dos filtros. Quando a pressão na saída dos filtros começa a diminuir, indica que os filtros estão ficando sujos, sendo necessário retirar as impurezas. Veja agora um sistema totalmente automatizado, que possui um painel para programar o tempo de irrigação e o tempo entre retrolavagens, bem como a duração dessa operação, em segundos. Assim, o próprio sistema fará as irrigações no tempo programado e realizará automaticamente a retrolavagem com a duração também programada no painel do sistema. Agora, você está vendo um filtro de tela em detalhes. e agora um filtro de discos. No caso do filtro de tela, a água atravessa uma tela com malha muito fina que retém as impurezas. Já os filtros e discos possuem estas ranhuras que retém as impurezas quando a água é forçada a passar por elas. Para lavar manualmente estes filtros, você deverá desmontá-los e em seguida submetê-los a um forte jato de água. Depois de lavados, os filtros devem ser novamente montados na posição correta. Os injetores de produtos químicos de sistemas de irrigação localizada são equipamentos mais usados na injeção e mistura de adubos nitrogenados na água de irrigação. No caso destes sistemas, o fertilizante diluído em água e contido em um tanque próprio é succionado e injetado na tubulação principal. As linhas de derivação são enterradas e conduzem a água desde a linha principal ou da linha secundária até as linhas laterais. Elas são de PVC rígido ou polietileno. Em irrigação localizada, a área é subdividida em setores como você pode ver neste esquema. Em cada setor existe uma linha de derivação responsável pela distribuição da água para as linhas laterais onde estão conectados os emissores. No início de cada setor existe uma estrutura como esta chamada de cavalete. Neste cavalete estão as válvulas hidráulicas manuais ou automáticas. Quando esta válvula estiver aberta parte da água da linha principal será conduzida para a linha de derivação permitindo a irrigação do setor. Usualmente as linhas principal secundárias e de derivação são enterradas e o cavalete é feito acima do nível do solo para permitir a instalação das válvulas de controle. As válvulas automáticas podem ser de comando hidráulico ou elétrico. Aqui temos uma válvula de controle hidráulico. Na estação de controle o operador do sistema programa a hora de início e a duração da irrigação em cada setor. Daí em diante o sistema se encarregará de promover a abertura e o fechamento das válvulas na sequência pré-estabelecida. Este comando é feito por meio da condução de pequena quantidade de água até as válvulas por estes microtubos enterrados com a tubulação. No caso de se utilizar válvulas de comando elétrico o processo é muito parecido. A diferença básica está na forma do acionamento da válvula que é feito por impulsos elétricos provenientes de uma bateria. Estes impulsos atuarão no solenoide da válvula fazendo a sua operação. Outros componentes como ventosas e válvulas de vácuo além das válvulas hidráulicas são também montados nos cavaletes. As ventosas são válvulas que se abrem caso a pressão do sistema se eleve acima do previsto devido a algum problema evitando o rompimento da tubulação. As válvulas de vácuo são instaladas principalmente quando a linha de derivação for instalada morro abaixo. Estas válvulas também têm a função de proteger a tubulação. Ao final da irrigação no setor quando a válvula hidráulica fechar existirá água dentro da linha de derivação. Como esta se encontra instalada morro abaixo a água continuará saindo naturalmente pelas linhas laterais resultando em uma pressão negativa no interior da linha de derivação. Esta pressão poderá ocasionar o esmagamento da tubulação. Neste momento a válvula de vácuo se abre permitindo a entrada de ar dentro da tubulação evitando que a mesma seja esmagada. em geral os sistemas de irrigação localizada possuem estes componentes que acabamos de mostrar. Dependendo das características de cada projeto poderão existir pequenas diferenças como neste caso onde em um mesmo cavalete existem duas válvulas para comandar dois setores. Neste outro projeto de irrigação de café optou-se por instalar os cavaletes em caixas de concreto abaixo do nível do solo. esta pode ser uma alternativa para facilitar o tráfego de máquinas no meio da cultura. As linhas laterais usualmente são constituídas de tubulações de polietileno dispostas na superfície do terreno e distribuídas entre as fileiras de plantas. Essas linhas podem ser constituídas de fitas de diversas modalidades ou de tubulações com emissores inseridos durante o processo de fabricação ou de tubulações com emissores inseridos durante a instalação do sistema no campo. O espaçamento entre linhas laterais depende da cultura, do solo e de características hidráulicas dos emissores. As linhas laterais devem ser instaladas preferencialmente em nível para evitar que ocorra excessiva diferença de pressão entre o início e o final da linha, o que provocaria a levada desuniformidade na aplicação da lâmina necessária. No final de cada linha lateral, é recomendado instalar um dispositivo para auxiliar na limpeza da linha lateral. Isto pode ser feito de duas maneiras, dobrando-se as extremidades das tubulações de polietileno e colocando presilhas ou instalando-se válvulas de drenagem. As válvulas de drenagem possuem a vantagem de abrir automaticamente toda vez que o sistema é desligado. Quando o sistema é ligado, inicialmente uma pequena parcela da água de irrigação drena pelas válvulas, carreando impurezas. Quando a pressão de funcionamento é atingida, as válvulas se fecham automaticamente. Já no caso de dobramento das extremidades das tubulações de polietileno, sempre que forem observadas anormalidades no funcionamento dos emissores, será necessário percorrer todas as linhas laterais e fazer o desdobramento manualmente para que as impurezas sejam eliminadas. Em seguida, reconstitui-se o sistema, dobrando novamente as extremidades das tubulações. Os emissores utilizados em irrigação localizada para aplicar a água são os gotejadores e os microaspersores. Os gotejadores são conectados ao longo das tubulações da linha lateral e aplicam a água em gotas, umedecendo o solo próximo aos pontos de aplicação. Existem vários tipos de gotejadores que podem ser inseridos na linha lateral ou conectados sobre a tubulação. Aqui temos um modelo de gotejador inserido na linha lateral, dentro da tubulação, cuja inserção é feita durante o processo de fabricação, com espaçamento pré-definido. Esse outro é conectado também na linha lateral, mas sua inserção é feita durante a montagem do sistema no campo, cortando a tubulação e conectando o gotejador como se fosse uma emenda. Já este modelo é conectado externamente sobre a tubulação. este outro tipo de gotejador é também inserido sobre a tubulação, permitindo obter diferentes vazões. Os microaspersores são emissores constituídos por um microtubo, uma haste de fixação e o emissor. O microtubo conduz a água da linha lateral até o emissor, onde é distribuído próximo à planta. O microaspersor pode ter o emissor fixo ou rotativo. Este é um microaspersor com emissor fixo. Veja que a água sai do orifício na forma de jato, colidindo na placa defletora do emissor, sendo distribuída no solo. Este outro é fixo e setorial. Como você pode observar, a água sai do emissor na forma de dois leques, sendo um para cada lado. Agora você está vendo um microaspersor com emissor rotativo. conhecido como asa giratória ou bailarina. A rotação do emissor é ocasionada pela força de reação que a saída do jato provoca sobre a asa giratória. As linhas laterais são distribuídas no campo na direção das fileiras de plantas e estas são as três configurações mais usuais de distribuição. Uma linha lateral para cada fileira de plantas. Uma linha lateral para duas fileiras de plantas. Ou duas linhas laterais para cada fileira de plantas. Bem, mas qual delas é melhor? Na verdade, não existe uma recomendação padrão ou mais aconselhável. São muitas variáveis que devem ser consideradas, principalmente o espaçamento da cultura a ser irrigada, as características hidráulicas do emissor e o tipo de solo. Por isso, cada caso é um caso. Mas isso é uma decisão que deve ser analisada com muito cuidado pelo projetista, pois está diretamente relacionada com a quantidade de material necessário, portanto, com a relação custo-benefício. agora vamos mostrar como deve ser feita a montagem de um sistema de irrigação localizada com as tubulações das linhas principal e de derivação enterradas. Nos locais onde essas tubulações deverão ser instaladas, abrem-se valetas com profundidade de aproximadamente 70 cm, instalando-se em seguida a linha principal e as linhas de derivação. No início de cada linha de derivação é montado o cavalete para instalar a válvula hidráulica, a ventosa e a válvula de vácuo quando necessárias. Vamos acompanhar em detalhes a montagem de uma linha de derivação. Como os tubos de PVC rígidos são fabricados com comprimento de 6 metros, eles devem ser conectados com cola especial, tomando-se o cuidado de lixar bem as pontas e as bolsas. Em seguida, coloca-se uma camada de cola e faça a junção dos tubos. No final de cada linha de derivação, será necessário instalar uma curva de 45 graus para elevar a ponta da tubulação, onde será instalado uma luva que possui uma parte de menor diâmetro com garras para acoplar uma mangueira de 30 centímetros de comprimento, por onde será feita a drenagem e a limpeza da tubulação. Depois, dobra-se à extremidade da mangueira, prendendo-a com um anel de PVC rígido para fazer o fechamento da linha. Feito isso, o próximo passo será instalar as linhas laterais ao longo da linha de derivação. Com base nas especificações do projeto, são feitas perfurações ao longo da tubulação da linha de derivação, utilizando-se furadeira acionada a bateria. Depois, prepara-se a linha lateral para ser instalada. A mangueira de polietileno é desenrolada até atingir o comprimento necessário, sendo a mangueira cortada para fazer a sua conexão na linha de derivação. As posições de instalação das linhas laterais devem ser assinaladas no terreno com estacas de madeira. Veja, neste caso, que a tubulação da linha de derivação foi instalada no centro do setor. Desta forma, são instalados no par de linhas laterais um adaptador especial que será conectado na linha de derivação. Em cada furo da tubulação da linha de derivação, coloca-se uma junta de borracha para evitar vazamentos. Nesta junta, faça a conexão do adaptador que permitirá alimentar o par de linhas laterais. Agora, você está vendo como deve ser feita a conexão dos microaspersores ao longo da tubulação da linha lateral. Após fazer um furo na tubulação, crava-se a haste do microaspersor no solo e, em seguida, conecta-se o microtubo na linha lateral. Para marcar os locais de instalação dos microaspersores, será necessário utilizar uma trena. Concluída a instalação do sistema, é necessário fazer uma lavagem para retirar os resíduos que, por acaso, tenham ficado no interior das tubulações durante o processo de montagem do sistema. Isto é feito abrindo-se as válvulas de drenagem das linhas laterais e das linhas de derivação. Daí em diante, o sistema estará pronto para ser colocado em operação. Para atender principalmente ao pequeno produtor, foram desenvolvidas fitas de polietileno e de outros materiais aplicadas na irrigação localizada de hortaliças, frutíferas, dentre outras. Essas fitas requerem, geralmente, pequena pressão de operação, podendo funcionar aproveitando-se pequenas quedas de água ou até mesmo torneiras de caixas d'água. O desnível necessário varia de 2 a 8 metros, conforme você pode observar neste esquema. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, como falamos anteriormente, o sistema de irrigação localizado é o mais utilizado em frutíferas. Entretanto, outros métodos de irrigação também podem ser utilizados. Aqui temos um sistema de aspersão convencional, irrigando uma plantação de goiaba consorciada com milho. O sistema de aspersão subcopa está sendo utilizado para irrigar essa cultura de banana. Esta outra cultura de banana é irrigada por sulcos. E estes limoeiros também são irrigados por sulcos. Agora você está vendo um sistema com sucos em zigue-zague utilizado na irrigação de goiabeiras. O pivô central está sendo utilizado na irrigação de abacaxi. Este canhão no maracujazeiro. e o auto-propelido está irrigando essa cultura de melancia. Entretanto, a irrigação localizada é, em geral, o método que melhor se adapta às frutíferas por proporcionar economia de água, ter boa uniformidade de distribuição de água, demandar pouca mão de obra. Além disso, a irrigação localizada na maioria das vezes possibilita irrigar algumas culturas sem molhar as folhas, contribuindo para minimizar a incidência de algumas doenças, principalmente as fúngicas. A partir de agora, vamos falar sobre a irrigação de algumas frutíferas, as técnicas e as principais recomendações para se obter uma irrigação eficiente, produzir mais, com qualidade e com menor custo. Os aspectos de desenvolvimento agrícola nas áreas de fruticultura irrigada devem considerar a necessidade de tecnologia e a capacitação de profissionais para desenvolver a produção irrigada, além da necessidade de adotar técnicas de colheita e de pós-colheita. Embora neste videocurso a ênfase seja para a irrigação de algumas frutíferas, é importante esclarecer que, além da aquisição de equipamentos e do uso de técnicas de manejo da água, a fruticultura irrigada enfrenta outros desafios relacionados com a produção e a comercialização, como seleção, embalagem, tratamento, armazenagem, refrigeração e transporte, além dos aspectos de mercado, como infraestrutura, canais de comercialização e crédito. A seguir, serão apresentadas algumas informações e recomendações técnicas relativas aos cuidados que o produtor deverá ter na condução da irrigação, de maneira a usar racionalmente o recurso água, o que contribui para melhorar a qualidade e aumentar a produtividade e a renda do fruticultor. Para complementar e fixar os conhecimentos, sugerimos o estudo do manual que acompanha este videocurso, pois ele contém informações adicionais que facilitarão o entendimento dos assuntos aqui tratados. O abacaxizeiro, embora suporte a falta de água, a ocorrência de deficiências hídricas prolongadas paralisam seu crescimento e aumentam seu ciclo, o que irá refletir na produtividade da cultura, originando frutos de tamanho reduzido. Este problema se agrava mais em lavouras não irrigadas conduzidas em regiões de pouca chuva ou quando se deseja produzir abacaxi em períodos de entre safra. Como em qualquer cultura, a lâmina de água a ser aplicada depende das condições do solo, do clima e do estágio de desenvolvimento da cultura. No início do ciclo, até os dois primeiros meses, a demanda de água é pequena, da ordem de 1,5 a 3 milímetros ao dia. A partir daí, a cultura aumenta as exigências por água. No quinto mês, quando inicia a floração, a exigência por água é máxima. Em geral, o abacaxizeiro necessita de 60 a 100 milímetros de água por mês ou 1.000 a 1.500 milímetros por ciclo produtivo. Por volta de 15 dias antes da colheita, a irrigação precisa ser interrompida para melhorar as condições de conservação dos frutos. O método mais utilizado para irrigar o abacaxizeiro é a aspersão, devido principalmente ao formato das folhas e a arquitetura das plantas, embora esta cultura seja susceptível à fusariose, doença causada por fungos que atacam as folhas úmidas. Como os sistemas por gotejamento e por sucos irrigam sem molhar as folhas, deve-se estudar cuidadosamente a viabilidade de se optar por um destes métodos antes de implantar um sistema de irrigação por aspersão. A aceroleira é uma planta rústica e relativamente resistente à seca. Desta forma, quando cultivada em locais com boa distribuição de chuvas, ela produzirá sem a necessidade de irrigação. entretanto, nos locais em que as chuvas são mal distribuídas ou que ocorrem períodos de estiagem consideráveis, como acontece principalmente no norte de Minas Gerais e no semiárido nordestino, é necessário irrigar a aceroleira. Nas fases de pegamento da muda e de crescimento da planta, não pode faltar água, pois a muda poderá morrer ou a planta não enraizar bem no solo, comprometendo as produções futuras. Por ser uma planta que produz o ano todo, você deverá procurar um especialista e discutir a viabilidade de implantar um sistema de irrigação, mesmo em regiões que apresentem boa distribuição de chuvas. O volume de água que deverá ser aplicado por planta varia com a evapotranspiração da região. Para se ter uma ideia, uma cultura de acerola com espaçamento de 4 por 4 metros explorada numa região com evapotranspiração média de 6,2 milímetros, cada planta deverá receber 84 litros de água por dia no período de maior demanda e as irrigações deverão ser repetidas a cada 3 dias. Com relação aos métodos mais indicados, você poderá utilizar irrigação localizada, aspersão convencional, autopropelido ou irrigação por sucos. A bananeira é uma planta tão exigente em água que podemos restringir o sucesso da cultura ao manejo da irrigação. É uma cultura sensível à deficiência de água em todo o seu ciclo. A cultura da banana, que se adapta bem em regiões de clima tropical, necessita de grande quantidade de água, em torno de 1.500 milímetros por ano ou 120 milímetros por mês, com evapotranspiração de 4 a 5 milímetros por dia, havendo necessidade de utilizar-se a prática de irrigação para suprir a falta de água. No Brasil, a prática de irrigação na cultura de banana até bem pouco tempo era quase inexistente, pois as principais regiões de produção comercial, como a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, em São Paulo, não apresentam em geral falta de água em nenhum período do ano. Entretanto, a região nordeste do país, incluindo o sul norte de Minas Gerais, apesar de apresentar condições de temperaturas satisfatórias para o crescimento e a produção da bananeira, possuem déficits hídricos, havendo ainda concentração de chuvas em determinadas épocas do ano. Assim, a prática de irrigação torna-se necessária para garantir a viabilidade da cultura. Os métodos de irrigação com maiores índices de implementação nos últimos anos na cultura da banana são os sistemas pressurizados de aspersão e localizada. Isso, possivelmente, devido à sua maior eficiência no uso da água. Entretanto, os sistemas de irrigação por aspersão apresentam alguns inconvenientes, pois quando se irriga acima das folhas, propicia condições favoráveis a doenças. E quando se irriga abaixo das folhas, a água é interceptada pelas plantas, que interferem na distribuição uniforme da água na superfície do solo. Por isso, os sistemas de irrigação localizada vêm sendo cada vez mais utilizados nos bananais. O coqueiro é uma planta que necessita de água durante todo o seu ciclo, demandando uma lâmina de 1.200 a 1.800 milímetros por ano. Se faltar água por um tempo prolongado, principalmente nos períodos de florescimento e de frutificação, a planta não irá produzir satisfatoriamente. Nas regiões que apresentam boa distribuição de chuva e em quantidade satisfatória, a irrigação será mínima, e em alguns casos, talvez, nem necessária. Mas nas regiões de clima seco ou que possuem períodos de estiagem consideráveis, ela é fundamental. O sistema recomendado para a cultura do coco anão é a irrigação localizada, principalmente a microaspersão, que poderá ser instalada com uma linha lateral entre as fileiras das plantas, como nesse caso, reduzindo assim os custos de implantação e de operação do sistema de irrigação. Em pequenos coqueirais, a irrigação por aspersão convencional poderá ser utilizada, principalmente, quando em consórcio com outras culturas nos dois primeiros anos. A goiabeira é também uma planta sensível à falta de água, principalmente nos períodos de florescimento e de frutificação. Nas regiões que apresentam distribuição irregular de chuvas, não se pode pensar em produzir goiabas sem irrigação suplementar, principalmente se o objetivo for a produção de goiabas para consumo in natura. A irrigação na fase de amadurecimento dos frutos deve ser cuidadosamente controlada para não fornecer a água em excesso, o que levaria à produção de frutos menos doce e mais aguados. Quanto ao método de irrigação, pode-se utilizar a aspersão convencional, a microaspersão, o gotejamento ou a irrigação por sucos. Dentre esses métodos, o sistema de aspersão convencional é menos indicado por provocar lavagem do pólen das flores por ocasião da floração, podendo acarretar queda na produção. Aqui, temos um sistema de irrigação por sucos em zigue-zague. Como você pode ver, os sucos são alimentados por sifões, com água proveniente de um canal. Os sucos conduzem água por superfície, contornando um lado da goiabeira, dentro da área de projeção da copa, aplicando água na região explorada pelas raízes da planta. A quantidade de água a ser aplicada deverá ser de 60 a 120 litros por planta, por dia, nos períodos de maior demanda. Após a colheita dos últimos frutos, é desejável provocar estresse hídrico moderado e de curta duração, para que ocorra a acumulação de reservas nas plantas. O sistema de irrigação mais recomendado para citros é microaspersão. Como o limoeiro possui uma copa relativamente baixa e bem desenvolvida lateralmente, geralmente utiliza-se uma linha lateral para cada fileira de planta. O limoeiro é uma planta muito exigente em água, principalmente na época da floração. Alguns estudos já constataram aumentos significativos da ordem de 40% a 70% no tamanho e na qualidade dos frutos, devido a irrigações bem conduzidas, principalmente na época da floração. Além da irrigação por microaspersão, pode-se utilizar sucos para aplicar água na cultura, desde que as condições do solo permitam. Veja, por exemplo, um viveiro de limão sendo irrigado por sucos. A quantidade de água que deverá ser fornecida para a cultura depende das condições locais e da fase do ciclo da cultura. Em geral, o sistema de irrigação deverá ser projetado para fornecer um volume diário de 100 a 160 litros de água por planta, caso o espaçamento utilizado seja de 5 por 6 metros. O mamoeiro é bastante exigente em água, necessitando, nas regiões de clima tropical, de suplemento de umidade de umidade no solo, no período em que a distribuição das chuvas não ocorre regularmente. A constituição da planta e do fruto do mamoeiro é de aproximadamente 85% de água, o que exige, tanto no período de crescimento ativo, quanto no período de produção, amplo suprimento de água. Entretanto, é uma planta que não tolera excessos de água no seu sistema radicular. Portanto, para cultivar o mamoeiro, deve-se escolher uma área que possua boa drenagem natural. Os métodos de irrigação para essa cultura poderão ser aspersão convencional, sucos, microaspersão e gotejamento. O uso de sistemas de aspersão convencional pode causar o aumento de queda de flores, ocasionado pelo impacto do jato de água do aspersor, além de aumentar a incidência de doenças. O volume de água que deverá ser aplicado por planta depende das condições climáticas da região. Se a cultura for instalada, por exemplo, em uma região como a evapotranspiração da ordem de 6 a 7 milímetros por dia e o espaçamento utilizado for de 3,5 por 2 metros, será necessário fornecer de 40 a 60 litros de água por dia por planta nos períodos de maior demanda. Em geral, o maracujazeiro necessita de água durante todo o ciclo vegetativo. Entretanto, antes do florescimento, não deve-se irrigar para que não haja desenvolvimento excessivo da parte vegetativa da planta, o que poderá comprometer a produção. Já na fase após o florescimento até a formação dos frutos, a irrigação é de extrema importância. No período de amadurecimento dos frutos, a irrigação deverá ser novamente suspensa para que eles fiquem mais doces e saborosos. Em algumas regiões, como o norte de Minas Gerais e no nordeste brasileiro, na maior parte do ano, os dias podem ter mais de 11 horas de brilho solar. Esta condição permite ao maracujazeiro florescer durante todo o ano. Portanto, é muito importante estar atento ao manejo da irrigação, visto que a planta pode conter flores e frutos nos mais diversos estágios de desenvolvimento. Os sistemas mais utilizados são aspersão convencional, sucos, gotejamento, microaspersão ou até mesmo pifo central, dependendo do tamanho da área cultivada. Por ser uma cultura de sistema radicular pouco profundo, o intervalo entre uma irrigação e outra não deve ser longo, podendo ser de 3 a 4 dias. A lâmina de água que deverá ser aplicada vai depender das condições climáticas locais e do estágio de desenvolvimento da cultura. No caso de cultivos no norte de Minas Gerais, com espaçamento de 4 por 6 metros, nos dias de maior demanda, o volume diário de água aplicado por planta deve ser de 120 litros de água. Embora seja classificada agronomicamente como uma olerícula, a melancia, o melão e o morango foram incluídos neste videocurso pelo tratamento que recebem como frutas. A cultura da melancia em regiões de clima quente pode ser plantada o ano inteiro. No centro-sul do Brasil, como em São Paulo, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul e parte de Minas Gerais, prefere-se o plantio na época seca, quando se tem temperaturas favoráveis. Durante a época chuvosa e quente, há grande incidência de doenças e os frutos perdem qualidade, isto é, ficam mais aguados e pouco saborosos. Nos cultivos em época seca, irrigação é indispensável. Em média, a lâmina de água que deverá ser aplicada varia de 400 a 500 milímetros por ciclo, de acordo com as condições climáticas da região. Deve-se preferir a irrigação em sucos ou, por gotejamento, a aspersão, para diminuir a ocorrência de doenças das folhas e de podridões dos frutos. Na época da maturação dos frutos, convém diminuir a irrigação, quando o excesso de água diminui a qualidade dos frutos. O meloeiro é uma planta que não tolera excesso de umidade, principalmente em suas hastes e folhas. Do plantio até a emergência, as irrigações devem ser diárias e com pequenas lâminas. Da emergência ao início da frutificação, as irrigações deverão ser feitas com menor frequência, de três a cinco dias. Na época de frutificação, a exigência de água é máxima, sendo o fornecimento de água diminuído gradativamente até a colheita. No período da colheita, deve-se irrigar apenas o necessário para a planta não murchar. Com isso, se conseguirá frutos mais resistentes e saborosos. Dentre os diversos sistemas de irrigação, os mais utilizados são irrigação por sucos e por gotejamento, pois promovem melhor controle da quantidade de água na região do colo da planta e evita a formação de microclimas úmidos, que favorecem o desenvolvimento de doenças fúngicas e bacterianas, especialmente a podridão gomosa do caule ou o câncro das hastes. As irrigações excessivas devem ser evitadas, pois provocam disseminação de doenças de solo e também queda da qualidade dos frutos e menor resistência ao transporte. Agora vamos falar da irrigação do morangueiro. No Brasil, quase a totalidade da área de produção de morangos é irrigada por aspersão, embora este método crie incondições favoráveis ao aparecimento de doenças nas folhas e outras partes aéreas das plantas. O sistema de irrigação por gotejamento é o mais recomendado, por não aplicar água na parte aérea da planta, por possibilitar a automatização e por facilitar a aplicação de irrigações frequentes. O manejo da água na cultura do morango precisa ser bem conduzido, pois o morangueiro é uma planta que responde bem à prática de irrigação, sendo considerada sensível à falta e ao excesso de água no solo, principalmente logo após o transplantio e nos períodos de floração e de frutificação. Para finalizar este vídeo curso, vamos falar sobre irrigação de videiras. Os métodos mais utilizados são irrigação por sucos, por microaspersão e por gotejamento. Veja, neste caso, um sistema de irrigação por sucos, onde foram construídos dois sucos para cada fileira de plantas. Aqui você está vendo videiras irrigadas com sistema de irrigação por microaspersão e agora por gotejamento. veja que, neste caso, as tubulações das linhas laterais são conectadas na linha de derivação, que se encontra enterrada e depois são elevadas até uma altura de aproximadamente 50 centímetros do solo. Isto é feito para facilitar a capina da cultura reduzindo danos às tubulações. A quantidade de água que deverá ser fornecida à cultura varia com as condições locais e seu estágio de desenvolvimento. os períodos de floração e de frutificação são os mais críticos. Nesses períodos, a videira necessita diariamente de 65 litros de água para plantas espaçadas de 3 por 4 metros. O Brasil é um país de grande extensão territorial que possui diferentes condições de solo e clima. Isto favorece a exploração de diversas espécies de plantas frutíferas, como as de clima temperado, subtropical e tropical. Com isso, o Brasil leva vantagem em relação à maioria dos outros países, podendo tornar-se, em pouco tempo, um dos maiores produtores e exportadores de frutas do mundo. Logicamente, para alcançar esta condição, não bastará apenas as condições de solo e de clima favoráveis. Será necessária a implantação de políticas de incentivo à produção, à comercialização e à exportação. O valor econômico da fruticultura não se restringe apenas ao fornecimento de frutas ao mercado consumidor, mas também ao abastecimento das indústrias de beneficiamento e de produção de derivados de frutas, gerando com isto riquezas e promovendo o bem-estar social. Como exemplo do grande valor econômico e social da fruticultura, podemos citar as indústrias de vinhos, de doces, de sucos, de frutos cristalizados em cauda, dentre outros, que são responsáveis por atender ao nosso grande mercado interno e parte do mercado externo, além de ser grande geradora de emprego desde o processo de produção da fruta até a comercialização do produto industrializado. Agora, o professor Márcio vai mencionar algumas considerações sobre a irrigação de frutíferas. Os fruticultores devem valorizar cada vez mais a importância de adquirir conhecimentos referentes às plantas, às condições climáticas e às práticas agrícolas tradicionais. Atualmente, a fruticultura é uma atividade complexa e diversificada, que sempre está absorvendo inovações científicas e tecnológicas, que devem ser incorporadas pelos produtores. Nesse modelo tecnificado, a irrigação permite controlar e possibilita colocar no solo a quantidade de água necessária ao pleno desenvolvimento das plantas no momento certo, assegurando o sucesso do uso de outras tecnologias envolvidas no processo produtivo. Neste videocurso, procuramos mostrar as principais características dos sistemas de irrigação, o manejo e recomendações técnicas na condução das principais frutíferas cultivadas sob irrigação no Brasil. Neste momento, ao terminar este videocurso, nós, os coordenadores, bem como a equipe de professores do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, ficamos à disposição das pessoas que trabalham com fruticultura irrigada para prestarmos esclarecimentos adicionais a respeito desse assunto abrangente. Enfatizamos a importância do manejo adequado da irrigação para que se possa atingir níveis satisfatórios de produtividade e de qualidade que atendam às exigências do mercado e que resultem em aumento de renda dos fruticultores irrigantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto